Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Não disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais, onde acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam. Ó Deus amado, nós pedimos ao Senhor, entendimento da Tua palavra. E que a Tua palavra, Pai, venha nos dar crescimento. Não só no conhecimento, mas nas nossas vidas contigo, como servos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pela manhã, no culto desta manhã, nós meditamos de maneira um pouco mais delongada, em 1 Coríntios capítulo 15. Onde encontramos o apóstolo Paulo, na primeira parte do texto, falando das provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. A partir do verso 12, o apóstolo Paulo faz algumas afirmações a respeito da possibilidade da ressurreição não ter ocorrido. Algumas delas foram muito marcantes. Ele diz, por exemplo, que se Jesus não morreu, nós não temos os nossos... Se Jesus não ressuscitou, nós não temos os nossos pecados perdoados. Se Jesus não ressuscitou, a pregação dele é vã. A nossa fé também é vã. Se Jesus não ressuscitou, diz ele, eu sou um mentiroso, porque eu prego a ressurreição de Jesus. Os apóstolos são mentirosos, porque eles pregam a morte e a ressurreição de Jesus. E todos quantos, crerem em Jesus e pregarem isso, também estarão quebrando o nono mandamento, de falso testemunho. A grande verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo depois diz, mas essa não é a verdade. A verdade é, ele ressuscitou. Esta é a verdade que o apóstolo Paulo trouxe como fundamento para toda a motivação do povo de Deus. Até que Cristo venha. É a esperança. De igual forma, nós encontramos em Marcos capítulo 16. O registro da ressurreição de Jesus. E há uma preocupação do autor, do evangelista, em nos mostrar que esse Jesus ressuscitado, ele apareceu a algumas mulheres que testemunharam a respeito dele. Alguns duvidaram. Esses depois compartilharam com outros que também vieram a duvidar. Vieram a ter questionamentos a respeito disso. Perguntas a respeito disso. Até que o Senhor Jesus veio a eles e os censurou. E disse que eles deveriam crer. Eles deveriam não só crer, mas eles deveriam, logo depois o texto diz, pregar o evangelho para que os homens também crescem. Pregar o evangelho, irmãos, é pregar a Jesus, o Filho de Deus, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, recebido nos céus, como nosso salvador e o nosso redentor. Hoje, ao cantarmos, ao adorarmos a Deus pela Páscoa, nós cantamos a um Deus que nos amou de uma maneira tremendamente especial. Apesar de sermos pecadores indignos, Ele resolveu enviar o Seu Filho, para que pudesse sofrer em nosso lugar, todas as penalidades do pecado. viesse a morrer, tendo o auge da penalidade sobre si mesmo, colocando-se em nosso lugar, para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia, com o Seu próprio poder, por Sua própria vontade, para o cumprimento da Sua própria promessa, para que nós, libertos do pecado, tivéssemos esperança da vida eterna, de uma ressurreição verdadeira. E o Senhor Jesus disse aos Seus discípulos, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje, o que nós estamos fazendo, ao cantarmos louvores, ao lermos esses textos da Palavra do Senhor, ao abrirmos a Escritura e ler a Sua Palavra, a Palavra do Deus verdadeiro, o que nós estamos fazendo é testemunhar o Evangelho de Deus. O Evangelho que cremos, o Evangelho que nos conduz à salvação, o Evangelho que é Cristo Jesus. Hoje, é dia de testemunharmos isso para todos. E se nessa noite, você está conosco, se você convive com o povo de Deus ou não, e essa mensagem jamais foi compreendida por você, o nosso desejo é que hoje Deus lhe dê entendimento do Seu amor profundo pela Sua vida. E não só isso, lhe dê entendimento da necessidade de entregar a Sua vida ao Senhor Jesus. Dedicar todo o Seu ser a Deus. E experimentar o perdão dos Seus pecados, e da verdadeira esperança da vida eterna. Porque hoje, é dia de testemunharmos de Jesus, de proclamarmos o Evangelho. E dá a conhecer, a tantos quantos ainda não conhecem, o amor de Deus. É por isso que nós estamos cantando. É por isso que nós nos reunimos hoje de maneira tão especial, para proclamar a Jesus. Por isso que nesse texto, quando o texto nos apresenta o Senhor Jesus ressuscitando, a primeira orientação que Jesus traz aos Seus discípulos é, vocês deveriam acreditar. Porque eu cumpri o que eu falei que ia fazer, ressuscitei. E a segunda coisa que o Senhor Jesus fez foi, ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. A Páscoa, para nós, significa salvação. A Páscoa, para nós, significa libertação dos pecados. A Páscoa, para nós, significa esperança que nem mesmo a morte pode tirar. porque Jesus venceu o último dos inimigos, a morte, para que pudéssemos ter esperança. A Páscoa, para nós, é adorarmos a Deus por tudo isso, mas é também proclamar a todos os homens, o amor e a graça do Senhor em Cristo Jesus. E eu espero que nessa noite, seja a noite de salvação. seja a noite de compreensão destas verdades, de aceitação delas e de vida segundo elas. Muitos de nós já cremos nesta verdade. Muitos de nós vivemos por causa dessa verdade, mas podemos cair no risco de fazer como os crentes da igreja de Corinto, que criam que Jesus havia ressuscitado, mas estavam tão cheios de influência da filosofia daquela época, que tinham dúvida da própria ressurreição deles. Porque eles estavam preocupados só com sua alma e não com seu corpo, porque a filosofia daquela época dizia que o corpo era coisa má. mas o Senhor Jesus veio trazer entendimento à mente deles, para que eles pudessem viver em santidade e pudessem viver para a glória do Senhor que os salvou. Que Deus assim nos dê a alegria da Páscoa, para que possamos cantar o verdadeiro significado dela, o perdão dos nossos pecados, a expiação de toda nossa culpa, e a esperança que não pode ser perdida e que possamos proclamar a Páscoa aos corações daqueles que ainda não conhecem o Deus da libertação. Convido-o a fechar os seus olhos e a orar e a pedirmos a Deus entendimento e vida segundo a graça dele em Cristo Jesus. Ó Deus amado, obrigado porque o Senhor tirou o seu filho da morte e o trouxe à vida. Obrigado a Deus porque a penalidade que nós deveríamos sofrer por causa dos nossos próprios pecados, devido a nossa própria iniquidade, Jesus levou na cruz. Nós te louvamos ó Deus porque hoje se vivemos, vivemos por causa do Senhor. Se esperamos, esperamos no Senhor. Se nos alegramos, nos alegramos nas alegrias que o Senhor nos dá. Ó Deus, sabemos que não é fácil viver a fé nos dias de hoje é algo até mesmo impossível. Mas sabemos que podemos vivê-la, Pai, porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor nos conduz no caminho que devemos andar. por isso, coloca nos nossos lábios, ó Pai, as palavras do Teu Evangelho, para que possamos testemunhar a toda criatura, ó Pai, do Teu amor e da Tua graça. Faça do Teu povo um povo evangelístico, um povo que Te ama, um povo que Te adora, um povo que tem compromisso com o Senhor e com o Seu chamado, como também com o Seu envio. Ó Deus, ajuda-nos a viver o Teu Evangelho, a proclamar o Teu Evangelho, a adorar o Teu nome continuamente por causa do Teu Evangelho, Pai. Aceita, ó Pai, esse culto que prestamos ao Senhor, pois é verdadeiro, é porque nós conhecemos ao Senhor e sabemos que essa verdade, ela é uma verdade porque temos experimentado na intimidade do Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa oração em nome de Jesus. Amém.